Um Pedaço de Pão É assim que se faz uma coita Um pedaço de pau, um pedaço de couro, uma barriga É assim que se faz uma coita Depois de tudo acabado, tem outra observação Arranje um pano molhado pra fazer a marcação Venham ver como é que o samba fica O piano é de novo, instrumento de cobra é a coita Um pedaço de pau, um pedaço de couro, uma barriga É assim que se faz uma coita Um pedaço de pau, um pedaço de couro, uma barriga É assim que se faz uma coita Depois de tudo acabado, tem outra observação Arranje um pano molhado pra fazer a marcação Venham ver como é que o samba fica O piano é de novo, instrumento de cobra é a coita Um pedaço de pau, um pedaço de couro, uma barriga É assim que se faz uma coita Um pedaço de pau, um pedaço de couro, uma barriga É assim que se faz uma coita Venham ver como é que o samba fica O piano é de novo, instrumento de cobra é a coita Um pedaço de pau, um pedaço de couro, uma barriga É assim que se faz uma coita Um pedaço de pau, um pedaço de couro, um pedaço de couro Um pedaço de couro, um pedaço de couro Obrigado.